A hora de falar da solução para a nossa vida, para a nossa casa, que é a Cordon Marcenaria. Eu estou aqui com a Rô, junto estamos com o Bento e o Ronito, eu acho que tem mel! Muito bem acompanhada! Muito bem acompanhada, então é, Rô. Para quem não nos assistiu nos programas passados, a Cordon Marcenaria faz trabalho de restauração de móveis, não é, Rô? A gente pode dizer assim, não é? E também aquele móvel desde o início. Se você tem uma cozinha, um banheiro, um dormitório, que você queira assim, ó, dar uma repaginada, a Cordon Marcenaria faz. E a Cordon estava trabalhando apenas com o consumidor final. A Cordon agora abriu o leque também e está à disposição dos arquitetos, designers de interiores, porque esse é um serviço difícil de encontrar, que é quem faça essa recolchutagem nos móveis, não é? É verdade, na verdade eles nos encontraram, né? Para conhecer o trabalho, como era feito e, nossa, nós estamos amando. Porque acontece, eles já trazem o projeto pronto. E você só executa, não é? Nós apenas executamos. E com a vantagem de executar em tempo recorde, colocação recorde. E o que é mais importante em tudo isso? Que a gente trabalhe, consiga ter um profissional com vocês, não é, Rô? Que são comprometidos, que entregam no prazo certo, não é? Eu trabalhei muito tempo com designers de interiores e a gente sabe o quanto é importante tu ter essas parcerias, não é? Sim. Então, assim, ó, arquitetos, designers, decoradores que estão nos assistindo, se querem, assim, ó, profissionais de primeiríssima, chamem a Rô, porque a Rô com certeza vai facilitar e auxiliar o trabalho de vocês. E para você que é consumidor final e que está com aquela cozinha que já está cansada, está antiga, não está mais bonita, a lavanderia para dar uma organizada, o banheiro já está assim, a gente não consegue comer ninguém, né? Aquele armário mais antigo, quer dar uma atualizada, uma cara nova, chama a Corban, porque a Corban tem todos os acabamentos que vocês podem imaginar, todas as serragens que vocês podem imaginar, com um valor extremamente justo e o que eu disse, assim, ó, comprometimento na entrega. É verdade, a gente tem uma coisa que nós somos bastante, assim, rigorosos, é cumprir o prazo de entrega. Até porque o trabalho de vocês, não é, Rô, a propaganda se dá muito no boca a boca. É verdade. Não é? Então, um cliente satisfeito, ele espalha. Sim. Para muita gente o trabalho, não é? E nem sempre a gente está com disponibilidade de investir muito no móvel novo. Sim. E tu quer aproveitar aquele que tu tem, que tem uma qualidade, mas que já está mais antiguinho, que tu quer dar uma cara nova, quer dar uma renovada, não é? Sim, Carmen, porque às vezes nem é tanto só a parte financeira, que claro, que isso faz bastante diferença. Mas às vezes é agilidade, o cliente quer resolver logo. E isso sem falar, assim, ó, gente, que a Rô tem tudo. Ela consegue a pedra, ela consegue a pintura, vocês entregam pronto e tu vai pessoalmente na casa da pessoa. Isso é sempre acompanhado. Desde a primeira visita, que é feita por mim, depois nós retornamos. Quando é remodelação, eu preciso retornar com o marceneiro. Tem algumas medidas mais técnicas, tipo medida de porta, cabelo. Claro, para não ter erro, né? Aí nós retornamos com o marceneiro e depois retornamos na instalação também. É isso aí. Então, corda, marcenaria, chama e depois me diz se não está assim, ó. 100% aprovado. Então, vamos lá.